O amor da letra é o nosso, 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 da letra é o nosso. Seja bem-vindo ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, a galera tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre aí com muitas informações pra trazer pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das justificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E, ó, você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball não sabe o que está perdendo. Aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem o link deles. É 100% gratuito o aplicativo e um dos mais baixados do mundo. Além de você conseguir ter notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano de graça na palma na sua mão, você tem aí jogos do campeonato alemão podendo assistir ao vivo e de graça e os melhores momentos dos jogos brasileirão das séries A e B em alta definição assim que terminam as partidas e também você tem um head-to-head que te auxilia aí nas apostas esportivas. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração, você vai lá, marca o Vascão e aí toda notificação dos gigantes da colina, o aplicativo manda notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. OneFootball é parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Como eu sempre digo, baixa o OneFootball, não consegue mais viver sem. Beleza? Dito isso, vamos trazer atualizações das negociações aí dos jogadores que o Vasco está em busca, tá? Primeiro vamos falar do Medel, jogador aí que joga de volante, também joga de zagueiro, principalmente numa linha de três, que é como o técnico Maurício Barbieri tem decidido utilizá-lo. Jogador aí com 35, faz 36 anos de idade nessa temporada. Acabou de encerrar o contrato dele com o Bolonha da Itália, aonde ele tem mais de 100 jogos disputados e está lá desde 2019, após uma passagem de um ano e meio saindo da Inter de Milão e indo para o Besiktas. Ele era capitão tanto no Bolonha como também na Inter de Milão. Ele é o atual capitão da seleção chilena, que inclusive estava jogando agora há pouquinho contra a seleção da Bolívia, né? Dessa data FIFA agora está rolando um jogo entre Chile e Bolívia. E o jogador, né? Um jogador histórico aí, muito importante. Ele é bicampeão da Copa América com a seleção chilena. E inclusive, estou deixando passando para vocês aí na tela, um dos principais veículos chilenos trouxe essa informação, porque eu vou trazer mais detalhes para vocês agora. O Pitbull prepara seu retorno à América do Sul. Vasco da Gama faz oferta tentadora a Gary Medel, tá? Então, segundo os veículos chilenos, estão falando do principal deles aqui, que é o Lá Terceira, o negócio teria aí bem encaminhado. Eu vou trazer para vocês a matéria do Lá Terceira. Gary Medel está a uma assinatura de retornar à América do Sul. O Pitbull, que encerrará a relação com o Bolonha a partir de 1º de julho, recebeu uma oferta tentadora para se juntar ao Vasco da Gama do Brasil pelos próximos 18 meses. A equipe carioca que hoje joga pelo Brasileirão é penúltima na classificação geral, com 6 pontos. Está a 19 pontos do líder Botafogo. Lembrando que a situação que eu queria dizer para vocês é que 18 meses, está falando de um ano e meio. O contrato com o Medel iria até o final da temporada que vem, quando ele teria completado já 37 anos de idade, tá bom? A verdade é que as conversas estão no terreno certo. O futebolista enquadra-se no projeto do plantel carioca, que procura injetar experiência no plantel atualmente, que luta nas posições de rebaixamento. Com o 2º elenco mais jovem do Campeonato Brasileiro, 25 anos atrás apenas do Bragantino, a diretoria já decidiu apostar no Pitbull para promover os jogadores mais jovens. Medel, desde o início, gostou da oferta, porque ele permite continuar jogando num futebol competitivo. Semanas atrás, Gary Medel se despediu do Bolonha com uma mensagem emocionante. Algumas histórias nunca deveriam acabar. Cheguei a Bolonha há 4 anos. Certamente não era criança. Tinha jogado entre outras equipes como Boca, Seville e Inter de Milão. E no dia em que pus os pés em casta, deu bole, não podia imaginar que esta cidade e suas gentes entrariam eu assim, com certeza no coração. Me diverti muito, minha família e eu nunca estiveram tão bem em outro lugar. Sinto que tenho mesmo de agradecer a todos. Deram-me tanto, fiz de tudo para retribuir, nunca fui salvo e vesti a camisa com orgulho. Carrego comigo as canções da torcida, as alegrias, as decepções, as vitórias e as derrotas. E carrego no coração cinisa, que nos ensinou a não desistir, mesmo quando o inimigo é forte demais para nós. Há histórias que não devem acabar nunca. E esta não vai acabar, porque o Bolonha terá sempre mais um adepto. E finalizou aí o Medel na sua despedida aí do Bolonha, tá? E a matéria finaliza. A verdade é que o futebolista de 35 anos terminaria o seu ciclo de 13 anos a defender camisas europeias. Ele vestiu as cores do Sevilha, do Cardiff da Inglaterra, Inter de Milão, Besiktas da Turquia e Bolonha. Para já, a Universidade Católica, a equipe de seus amores, terá de continuar à espera. A torcida da Universidade de Chile sonha com o retorno dele para o país, mas vai ter que aguardar mais um pouquinho, porque o Medel bem provavelmente deve ser anunciado como o novo reforço do Vasco da Gama, tá? Então, essa é a informação com relação aí ao Medel, tá? Agora eu gostaria de trazer para vocês novidade sobre a situação do Fernando, né? E uma situação não vai inviabilizar a outra, informação forte é do Pedrosa, porque o Medel joga de volante, mas joga de zagueiro também, tá? Então, o plano A de camisa 5 do Vasco hoje é o Fernando. E o jornalista Vene Casagrande, do SBT Esporte Rios, do canal do Vene e também do Dia, trouxe atualizações, e foi ele que trouxe a informação de forma exclusiva da negociação entre Vasco e Fernando. Ele vai trazer aqui as condições para esse negócio ter um desfecho positivo. O volante Fernando teve mais uma reunião com o Paulo Brax e deixou claro que deseja sair do time espanhol e topar o projeto vascaíno. Pelo menos dois anos de contrato. Salário? Na base do que recebe atualmente no Sevilla. E que tudo seja acertado antes com o time espanhol. Guarde essa informação, porque isso é importante. Pois o atleta entende que precisa respeitar o futebol europeu, que ele trata como ídolo. O Fernando tem tratamento de ídolo lá no Sevilla, e ele não vai sair quebrando pau, arrumando barraco, para sair pela porta dos fundos no Sevilla, tá? Então, um acordo com o Sevilla é fundamental. Agora vamos seguir. Outro ponto pesa contra o Vasco. O Sevilla não gostou da forma como o time carioca conduziu a situação. De acordo com a apuração da reportagem, os atuais mandatários do time espanhol ficaram revoltados. Palavra utilizada pelo dirigente que deu aí esse retorno para ele. Ao saber que Paulo Brax se ligou diretamente para o jogador para o seduzi-lo. A situação é complexa para o Vasco, mas Paulo Brax mantém contato com o Fernando e segue interessado em fechar com o volante. Mas antes, terá a difícil missão de negociar com o Sevilla, clube que o brasileiro tem mais um ano de vínculo. Ou seja, para o time espanhol liberar, a equipe carioca terá que dar uma compensação financeira. Tratado como ídolo e titular absoluto, Fernando é visto como peça fundamental no elenco pela diretoria do Sevilla. Os representantes do volante alegam que dificilmente o time espanhol topará fazer negócio, tá? Então, qual é a situação do Fernando? O Vasco foi diretamente no Fernando, conversou, o Fernando se amarrou, ele tem raízes vascaíno, o pai vascaíno, provavelmente ele até deve ser torcedor do Vasco e falou, ó, gostei, quero ir sim. Mas o que a gente conversou, acerta aí com meus empresários, bota no preto, no branco aí, e ó, da minha parte, tudo bem. Mas, ó, tem um detalhe, para mim vir para cá, eu tenho um ano de contrato com o Sevilla, tem que chegar a um acordo com os espanhóis, eu sou ídolo lá, eu quero vir para o Brasil, os que está na hora, 15 anos de Europa, mas tem que se acertar com eles lá, que eu não vou sair com a porta dos fundos. O que joga contra o Vasco, o Sevilla ficou puto, vazou a informação de que o Vasco foi direto no atleta e não procurou os espanhóis primeiro, o Vasco agora vai ter que contornar essa situação, e talvez usar até o Fernando nessa situação. Pô, Fernando, realmente, quer vir? Ajuda a gente lá, chega junto com o clube lá, fala que, pô, pô, tá na hora de eu voltar, pô, na minha terra, voltar para o Brasil, e aí desfazer um pouco essa situação, porque irritou bastante os espanhóis, essa saída do Vasco diretamente no Fernando, pulando o clube que é dono dos direitos aí do jogador, tá? Agora uma informação importante que eu gostaria de trazer para vocês também, que saiu agora na parte da tarde, é que o Santos anunciou o desligamento aí do zagueiro Maicon, tá? O Maicon não faz mais parte do plantel do Santos, e aí agora o jogador é guardado no Rio de Janeiro realizar exames médicos para ser contratado. Vamos aí a nota do Santos. O zagueiro Maicon assinou oficialmente nesta terça-feira a sua rescisão contratual em comum acordo com o Santos. O atleta de 34 anos tinha vínculo com o Peixe até o final de 2023. Contratado pelo Alvinegro Baiano em março de 2022, Maicon disputou 42 jogos. O Santos Futebol Clube deseja sorte na continuidade de sua carreira. O Maicon deve ser anunciado, é um jogador que chega para a composição de elenco. Ele não chega para ser titular, caso o Leão que seja contratado, é um reserva imediato. Jogando numa linha de três, tem o Medel que pode jogar também como esse zagueiro pelo lado direito. E isso tudo dá pinta de que o Vasco deve acabar negociando algum zagueiro aí. O Robson, o próprio a situação do Miranda, enfim. Alguma coisa com os seus zagueiros de pé na direita deve acontecer, porque o Vasco está atrás de dois jogadores. Beleza? Bom, galera, então é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais amanhã, próximo da hora do almoço, eu chego com a nossa primeira edição, beleza? Um, dois, três, futibolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de volta, tamo junto, valeu, fui!